Fala aí meu pequeno gafanhoto, Luciano Matos na área, você que vai entrar na PMB agora, né? Você tá fazendo curso? Não, não vou nem entrar nesse mérito de quem tá fazendo curso de formação. Quem tá aguardando agora os répteis, né? A convocação no diário oficial pra entrar, pra fazer curso de formação aí. Vou passar um pedacinho de uma realidade, querendo ou não, é uma realidade, né? A gente motiva muito aqui na internet, tá certo? Tem a motivação, é bacana, servidor público, tal, estabilidade. Essa é a parte boa, mas tem outra parte também que eu costumo mostrar aqui. E eu vou mostrar pra você o bambu gemendo, tá certo? A depender de onde você vai trabalhar, da região, o bambu geme, beleza? Beleza? Se inscreva no canal, caso não seja inscrito aí, pra gente atingir a marca de 200 mil inscritos aqui no canal, né? O maior canal desse nicho, do estado da Bahia. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos, 19. Canal pessoal, né? Tô aqui na condição de tutor, de mentor, não represento instituição alguma. Vamos lá, sinta o gostinho aí, pra você ter noção de como é a realidade, né? Da polícia militar e assim, não é só do estado da Bahia, não. Isso é do Brasil inteiro. No Brasil inteiro isso acontece, é óbvio que em algumas regiões com uma frequência maior, né? Mas, sinta o gostinho aí, ó. Vou fazer um react aqui, né? Assistir. Juntamente com vocês aqui, ó. Guarnição do Peto. Ó. Nordeste de Amaralina. Salvador. Vamos ver? Eita caramba. Ó o estampido. Abaixa? Recua? Peto, ó. Brincadeira não, cara. Peto, pelotão de emprego tático operacional. E os caras não recuam, não. Aí, ó. Peto. Peto PMBA. E aí? Tá preparado pra isso? Olha, SMT? SMT. 40 é isso? Comente aqui se eu estiver equivocado. Marrom? Fala assim, marrom pra não falar o nome, né? Tensão, hein? Tensão, hein? Tensão, hein? Viatura ali. Tem que se abrigar. Que situação, hein, senhores? Que situações. Que situação. Bora, Juca? Será que o Juca tá aí gravando? Do alô, Juca? Farda antiga, né? Então, aí já tem um tempinho, aparentemente. Ó, pessoal do Peto. Moralizado, né? Salva de palmas aí. Para o pelotão de emprego tático operacional. Porque... Não recuaram, cara. Olha aqui, ó. Momento em que avistaram o carro. Falaram o quê aqui, ó? Momento. Vamos lá, né? Momento em que avistaram o carro. E começa o acompanhamento tático. Aquela perseguição, né? É o famoso acompanhamento tático. Ou só acompanhamento. Viatura antiga, acredito que isso já tem um tempinho. Rádiozinho na viatura aqui. Olha a quadrada aqui no cantinho, ó. Olha a quadrada aqui, ó. E aí, já se imaginou fazendo ronda dessa forma? Assim que você vai trabalhar, né? Depender de capital. O capital é mais problemático, né? O capital é mais corrido. Fazendo uma rondinha. Ó, começou... Acompanhar, né? Perseguir, entre aspas. O rádio cantou. Yaris. Ó, fazendo react da gloriosa PMBA, né? Não é só São Paulo, não. Olha lá, o bambu já tá gemendo lá, ó. Viatura baratinha já tá atrás lá. Todo mundo comunicando no rádio, né? Perto encurralado, no nordeste da Maralina. E aí? Vai entrando. Não sabe o que que... Espera. Ó lá, ó. Não é brincadeira não, senhores. Graças a Deus, a AGU foi padrão demais, né? Então, os créditos aqui, ó. Ao canal Corte da Polícia, né? Não é brincadeira não. É isso que você pode encontrar, né? Em todo lugar que você vai encontrar isso. Óbvio que não. Né? Óbvio que não. A depender da cidade que vai trabalhar. Bem tranquila, bem calma, mas esteja preparado para o pior, né? E na capital, cara, Salvador, você pode encontrar uma situação como essa. Só na capital? Feira de Santana, né? População grande. Então, quanto maior a população, mais fácil você pegar uma situação dessa, né? Vitória da Conquista, também tem uma população grande, tá certo? Mas Salvador, sem sombra de dúvidas, é o lugar mais propício a encontrar esse tipo de situação, esse tipo de diligência. Tá beleza? Então, você que vai entrar na PMBA, esteja preparado para isso. É isso que eu quero, Luciano. É isso que eu quero. Olha lá. Você viu, né? Então, fiz um react rápido aqui e dá para vibrar também, né? Para quem gosta dessa atividade policial. Clique aí no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Forte abraço. Tamo junto. E até a próxima, se o bom Deus nos permitir.